bom gente estamos parado aqui em frente o posto petrobrás esse vídeo aqui não vai ser para falar sobre preço do combustível tá bem carinho aqui ó aqui a gasolina comum a 6 e 67 centavos só que essa gasolina aqui é bem cara né gente eu passei no céu aqui atrás tava 6 e 20 no shell 6 e 24 tá bom lá perto lá de casa é mais barato tá bom mas barato não é tão caro mas o vídeo não vai ser para falar sobre posto de gasolina preço de gasolina é que o marcelo souza grande abraço marcelo ele mandou uma pergunta colocou aqui bom dia meu amigo sérgio é recomendado utilizar gasolina aditivada em motos eu não sei se ele perguntou porque aqui não tem não sei se dá para vocês verem aí vou colocar aqui aqui na tela não sei se foi uma pergunta ou se ele confirmou alguma coisa mas vamos lá mas primeiramente eu sou o sérgio e seja muito bem vindo a esse canal se puder compartilhe o vídeo deixe seu like e comente pois você está ajudando muito o canal simplesmente deixando seu joinha seu comentário e compartilhando então muito obrigado eles vão sair aqui da br116 tá vindo uma carreta aqui nós vamos entrar aqui logo aqui tem um radar né então gente é o seguinte gasolina aditivada ou comum gente todas as marcas tem tem suas recomendações tá na ronda por exemplo ele recomenda você colocar gasolina comum ele não recomenda você colocar gasolina aditivada mas isso é recomendação do fabricante o que é que eu não sei se eu não me engano no manual tá bom do proprietário e assim é o que que essa daqui fala a Royal Enfield fala na moto na intercept pelo menos né o que tá escrito lá no manual da Royal Enfield é o seguinte é só é só sobre octanagem tá bom ela tem que ter no mínimo 91 octanos eu acho que é assim que fala no mínimo 91 e assim aqui no Brasil aqui no Brasil tá 2 92 e se eu não tiver enganado entre 92 93 é octanagem aqui no Brasil nova né a nova lei ficou isso aí então gente no Brasil essa gasolina nossa pelo menos para essa moda para ser boa né pelo menos em termos de octanagem só que a gente sabe que aqui no Brasil é misturado um pouco de álcool se não me engano só 27% isso quando o cara do posto no não quer adulterar o combustível isso para mim já praticamente uma adulteração só que essa adulteração é é prevista em lei né prevista em lei então é uma coisa que não é errada pelo menos para o governo então para essa moto octanagem a correta muita gente gosta de colocar aquela gasolina pro aquela gasolina mais cara né só que deve tá bem cara aquela gasolina se eu não me engano naquele posto ali que eu parei ali atrás na BR se eu não me engano lá tá 8 reais o litro eu acho um absurdo né eu nunca coloquei aquele combustível ele sempre é mais caro sempre foi mais caro dizem que é muito bom para essa moto mas como o preço para mim é inviável eu não penso em colocar e porque se as outras pessoas pensam em colocar aquela gasolina dizem que melhora a pré-detonação dessa moto outra coisa que eu nunca senti nessa moto é uma é a pré-detonação o motor tá bom nunca senti isso até agora e como eu tava conversando com o Getúlio sobre grilado né do motor esse barulho de pré-detonação cara se aparecer na sua moto se eventualmente aparecer no seu intercepto ou em qualquer outra moto diminui diminua a velocidade coloca uma marcha para baixo e onde tá bom eu acho que é uma coisa simples isso aí só que isso aí não é para acontecer eu sempre falo com as pessoas eu não sou aqui para passar pano para marca mas também não tô aqui para detonar a marca eu tô aqui para falar o que eu penso se acontecer comigo nesse caso né de empresa nossa pré-detonação eu vou diminuir um pouco a velocidade que eu tô que tem que pelo que eu vi o pessoal falando de pré-ignição a pré-detonação é quando você tá em alta velocidade em baixa velocidade nunca vem ninguém falando sobre isso ainda mas assim a gasolina do brasil está apta né está apta não sei nem como é que tá o vento eu tô no papo eu ia falar para você entendeu né mas deve estar aventando bastante nesse trecho aqui da br116 aqui gente para quem não conhece o rodonel mario covas aqui ó aqui você vai para bastante lugar aqui de são paulo pegando o rodonel não tá totalmente terminado ele não terminaram ainda ele tudo completo o que eu ouvi falar sobre isso é que as leis ambientais enfim o saco né sobre sobretudo na verdade tem coisas que era para ser muito melhor aqui no brasil essas leis ambientais aí que eu sei que é para peso preservar mas não deixe o desenvolvimento não dá como era para andar às vezes muita gente fala da china que é muito desenvolvido esses países muito desenvolvidos mas não tenho não tem essas leis ambientais como tem aqui no Brasil só que outro assunto né mas assim gente a gasolina se você quiser fazer certinho como está no manual faça cara é bom é bom tá bom não não é não vai pensando que é ruim fazer o que tá no manual não mas eu sei que você porque se eu quiser colocar a gasolina aditivada nessa moto não vai dar nada né de de ruim nessa moto porque assim eu uso gente gasolina aditivada e gasolina comum eu não só fico na gasolina comum ou só na aditivada não aditivada é bom para limpar bicos né o tanque para isso que tem os aditivos né dispersantes e assim só que é um pouco mais caro se sua moto é novinha como essa daqui cara você não precisa estar usando gasolina aditivada porque ela já tá limpa ela não tá suja mas se quiser usar não vai fazer mal para sua moto beleza gente eu acho que é só isso mesmo já estamos chegando aqui perto de casa eu acho que estou na sexta marcha a 90 km por hora praticamente 90 km por hora ali estou a 3.500 RPM a velocidade aqui só continuar nessa velocidade gente provavelmente nessa velocidade que eu tô aqui ela vai fazer é entre 26 km por litro se torna uma moto muito econômica falando combustível jeito que ele está caro nos dias de hoje né então se você quiser andar um pouco mais devagar saiba que ela só sai para que sou interceptor vai fazer um consumo excelente então é isso aí gente grande abraço a todos fiquem todos com deus porque eu eu curto duas horas e você tchau tchau tchau